Bom dia, hoje eu vou cumprir um desafio lá que a Cris do Encantos e Natureza, como a Cris me fez, para mostrar as orquídeas que você ganhou de presente. Esta daqui foi uma orquídea que eu ganhei de presente, ela é um ansídio, ela tinha identificação gente, mas eu perdi, sou donada para perder identificação. Quando eu ganhei ela veio com uma haste, ela floriu e este ano ela já floriu de novo. Olha para vocês ver gente, ela está pendurada ali neste arame, em cima é coberto, mas é só mais ou menos um metro e já é descoberto aqui. Então pega bastante claridade para ela, só não tem sol. Mas olha para vocês ver a questão da luminosidade nas orquídeas. Olha o tamanho desta haste que vem vindo, ela vem vindo procurar a claridade. Olha para vocês ver que linda que ela é. Ela abre assim gente, amarelinha e depois ela fica branquinha. Olha para vocês ver gente, que delicadeza. Então isso foi um presente de uma amiga, muito especial, muito especial. Olha aí para vocês ver que lindeza. Eu tenho muitos orquídeos que ganhei de presente, mas se eu for mostrar tudo para vocês vai demorar demais. Aí eu tenho aqui um simbídeo que ganhei da minha cunhada. esse simbídeo, gente, ele é muito lindo. Vou deixar a foto dele aí. Ele já floriu este ano comigo, da minha cunhada Simone. Ele me deu um caixa de flores lindo e maravilhoso. Ele durou mais de 30 dias. deixa eu ver. Ganhei também dela. Da minha cunhada também. Esse simbídeo aqui, ó, que é o simbídeo Dorit de chocolate. Quando eu ganhei ele, ele veio com quatro cachos. Lindo, maravilhoso. Mas este ano ele não floriu. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu ganhei de presente. Ah, ganhei esse lindo dendróbio aqui, que eu perdi a identificação dele, da minha amiga Isilda. Olha que lindeza. Muito lindinho. Ganhei também esse dendróbio aqui, ó. Estou um ano lutando. Olha para vocês verem, gente. que coisa mais linda. Ele deu quatro florzinhas. Olha aí que lindeza. Olha, eu fico encantado, gente, com essas maravilhas. Gente, eu tenho muitas orquídeas aqui que ganhei, mas nem me lembro mais. Olha aqui, essa aqui é aquela papila. também ganhei da minha amiga Isilda. Ela não está florida. Está com a artezinha aqui, ó. Vamos ver se ela vai florir. Ó, ganhei da minha amiga Isilda também. Essa é a maxilaria negra. Ó, ela é miudinha assim mesmo. Ela já é adulta. Olha aí para vocês verem. Que gracinha. Olha, gente, tem muitas orquídeas aqui, ó. Inclusive, que a minha amiga Isilda me deu. Tem mais que a minha cunhada Simone me deu. Tem outros que eu nem me lembro mais quem foi que deu. Ó, essa micro aqui foi minha amiga Isilda também que me deu. É uma nude. Ela vem florida. Tem uma florzinha rosinha maravilhosa. Muito linda, gente. E essa daqui, pessoal, é uma zicopétalo. Ela é uma zicopétalo, assim, quase negra. Bem escura. Que a que eu tenho, ela é lilás. E essa não. Essa daqui foi... é... minha irmã. Lá do Paraná, Cris, ela. Lá de Apucarana. Fica aí. Na proximidade da sua cidade. Olha que broto linda que ela tá, ó. Essas pintinhas branquinhas é cálcio. Que eu apliquei nas minhas orquídeas. Olha que broto linda que tá. Com certeza, ela vem floração. Ganhei ela ano passado. Ela veio com uma flor linda. Que minha irmã trouxe. Adorei. Tem essa daqui também, que foi essa mesmo, a irmã que trouxe. É a Marilza. Lá de Apucarana. Ela é um dendróbio. Segundo álbum. Ele já floreou comigo duas vezes este ano. E ele tá meio assim, feinho. Deu umas ferrugem nele. Mas eu tô cuidando dele. E já vem vindo brotinho novo ali, ó. Lá no fundinho, ó. Ali. Então, ele vai ficar bonito, com certeza. Tem mais um simbide ali, que eu ganhei da... Da vózinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Coisa mais linda. Isso aqui não foi presente, não. Isso aqui é presente de Deus. Tem uma floração dessa maravilhosa. É presente de Deus, né? Quer coisa melhor do que isso? Maravilhoso, né? Eu tinha o nome dele. Eu esqueci o nome, gente. Mas muito lindo. Maravilhoso. Olha que caixa linda de flores. Olha, gente. Se isso não é perfeição de Deus. Coisa linda, maravilhosa. Linda, linda, linda. Ah, meu jasminho aqui, gente, ó. Um cheiro maravilhoso esse jasminho, ó. Comprei um almudinho pequenininho. E, ó. Tá tudo florido. Cheio de botões, ó. Que lindo que tá. Aí tem o simbide aqui, gente. Que eu ganhei da vozinha. Olha. Que moita grande. Me deu uma haste floral este ano. Se eu achar a foto da haste floral que ele me deu. Parece que foi com vinte e tantas flores. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Então, tá aí, Cris. Cumprindo o desafio. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o desafio que você me fez. Espero estar cumprindo. Não tô mostrando todas, porque é muito. E fiquem abertos aí. Pra quem quiser fazer o vídeo de suas orquídeas que ganharam de presente. Fiquem à vontade, gente. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.